Música Um trabalho que deu resultado e hoje colhe o sucesso. Donato Souza e sua equipe estão questionando o sistema financeiro no Brasil e conseguindo ajudar pessoas e empresas endividadas, evitando leilões de imóveis e salvando patrimônios familiares. O escritório de Cascavel, no oeste do Paraná, conquistou clientes no Brasil inteiro e de todas as classes sociais. Dentro desse conceito de auditoria que nós criamos, sinceramente, não temos concorrência hoje no Brasil. A gente faz um estudo muito aprofundado sobre origem de empréstimos, captação de recursos do banco, como é que o banco faz para cobrar, para intermediar a moeda no mercado, se dentro do sistema financeiro ele fez as anotações conforme as normas e legislações determinam. Então a gente faz uma busca e um estudo dentro do sistema financeiro antes de falar em qualquer tese ou petição para ser levado ao judiciário. Para chegar até aqui, o caminho não foi nada fácil. Donato só conseguiu pela fé e perseverança. Eu preciso crescer, mas não tenho recurso. Então tudo foi pela fé. A gente ia plantando para esperar a colheta, para poder pagar participantes, funcionários, para poder ter dinheiro para viajar, para poder fazer uma reforma, comprar uma cadeira. Enfim, basicamente foi assim. Até a gente chegar a esse ponto, foi... Ah, tinha dia que só por Deus mesmo para conseguir resistir. Donato começou a advogar há nove anos, em parceria com outro colega, mas estava determinado a fazer algo inovador na advocacia. Decidiu começar do zero e há cinco anos abriu sozinho o seu próprio escritório. Para fazer algo diferente, foi aprender com especialistas sobre o sistema financeiro brasileiro. Acumulou tanto conhecimento que surpreendeu até o judiciário. Na busca por algo inovador, o escritório teve que desenvolver teses, criar novos argumentos, buscar discussões tão diferentes que nem o judiciário tinha enfrentado ainda. Não temos nada hoje dentro do nosso trabalho copiado ou que um terceiro tenha orientado ou falado que pode dar certo. Tudo é objeto de pesquisa e estudo nosso. Por isso que nós temos hoje muitas coisas inovadoras dentro do judiciário. O escritório tem 25 funcionários registrados, dentre eles advogados, matemáticos, economistas e contadores. Eles trabalham com auditoria também e fazem um trabalho personalizado. Porque cada cliente é de um jeito, né? Então, um cliente que tem dificuldade com... Está com dificuldade com o banco, é devedor, ele já está passando por um problema. Então, nós tentamos sempre ter um contato e ficar mais próximo dele. Hoje, o trabalho de Donato praticamente não tem concorrência e a perspectiva é de crescimento a passos largos. Para o advogado de 39 anos, o sucesso é fruto de sua fé e do apoio da família. Mas assim, sou realizado, mas ainda não cheguei onde eu quero. E não vou chegar enquanto eu estiver vivo. Vai ser uma construção diária, porque eu entendo que se o homem parar de sonhar, ele morre. E não vou chegar. Legenda Adriana Zanotto